E aí, tudo em paz? Hoje você está, no poucas palavras, o podcast devocional do podcast Pocando Suas Ideias. E eu sou o João Marcos e estou aqui hoje para conversar com você sobre algo muito importante e necessário em nossas vidas. E esse período que a gente está vivendo ainda de pandemia trouxe à tona que aquilo que nós temos ou aquilo que nós buscamos não são suficientes para satisfazer aquilo que está em nosso coração. Não sei se vocês já perceberam, se vocês perceberam nisso e tiveram acessibilidade de olhar para si mesmo, para a situação em que viveu e perceber que muita coisa do que a gente tinha acabou, hoje está faltando ou faltou por algum período nessa pandemia e agora está retomando, mas que fez muita falta. E aí, isso fez com que ficasse um vazio no coração tão grande de que a gente sentiu uma falta de paz, uma falta de cuidado de si mesmo, uma falta de consolo. A gente sentiu uma tristeza muito grande porque é algo que estava faltando em nós, na gente. Não sei se você percebeu isso, mas eu tive essa percepção e percebi também que outras pessoas também tiveram. Tem uma música muito interessante que é do Vencedores por Cristo, que é Você Pode Ter, e fala justamente dessa questão, você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter o carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou também você pode ser aquela pessoa que vive apertado, até mesmo dentro de uma lotação, curtindo a si mesmo no fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. A gente tem duas situações, aquele que tem muito e aquele que tem pouco. E querendo ou não, em algum momento, a gente percebe, mesmo aquele que tem muito, que está faltando alguma coisa. Mesmo aquele que tem pouco, além dos bens, percebe que precisa de algo mais. E nós estamos encerrando o mês de setembro, que é um mês que traz muita tona na questão da depressão, do suicídio. E como a gente percebe que muitas vezes o que está faltando é sentido, é satisfação. Nada que aquilo que a gente tenha, ou sonhe em alcançar, vai trazer uma satisfação que somente Cristo pode dar. É isso mesmo. Afinal das contas, o que eu tenho para dizer para você é que somente Cristo pode trazer a satisfação que nós tanto necessitamos para viver. Aquele buraco que fica no coração, aquele sentimento de vazio que a gente teve nesse período de pandemia. Nesse período, não só nesse período agora, mas em muitos períodos da vida, a gente sente que aquilo que a gente vem construindo na vida não está completo. E quando alguém chega a falecer, a gente já conversou sobre luto logo no primeiro episódio, A gente falou que fica aquela falta daquela pessoa. Não estou dizendo que com Jesus você não vai sentir falta, você não vai sentir tristeza, você não vai sentir, às vezes, melancolia. Mas eu digo a você que com Cristo a gente terá paz e satisfação. O salmista diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse me faltará, quer dizer, está faltando. Ou seja, o Senhor é meu pastor, nada está faltando para mim. Porque Ele me faz repousar em verdes pastos. Ele me leva para as águas de descanso. Ele refrigera a minha alma, Ele me guia pela justiça. Ele, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus está comigo. E ainda fala, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A satisfação em Deus leva a gente perceber que a bondade e a misericórdia de Deus nos seguirá todos os dias da nossa vida. E habitaremos na casa do Senhor por todo, sempre. E isso só é possível àquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então creia nisso. Deposite a sua confiança, a sua satisfação no Senhor. Entregue a sua vida a Ele e o mais Ele fará. Deus abençoe e espero que essa palavra tenha encontrado sentido no seu coração. Um abraço. Ou quer dizer, um abraço não, um cheiro. Você pode ter a casa repleta de amigos Paredes e pisos, paredes e pisos cobertos de pênis Ter um carro do último tipo E andar conforme der na cabeça Ou pode até ser um cara que vive apertado Até mesmo dentro de um lotação Curtindo assim mesmo o fim de semana Ao andar conforme der na cabeça Mas sempre será como folha no vento Esperando o momento de cair Você pode ter tudo aquilo que sonhar Mas nunca terá Mas nunca terá A paz que existe lá dentro Que não se encontra pra poder comprar Porque essa paz só tem a pessoa Que se encontra com Cristo Mas sempre será como folha no vento Mas sempre será como folha no vento Esperando o momento de cair Você pode ter tudo aquilo que sonhar Mas nunca terá Mas nunca terá Mas nunca terá A paz que existe lá dentro Que não se encontra Que não se encontra pra poder comprar Porque essa paz Só tem a pessoa Que se encontra Que se encontra com Cristo Que se encontra com Cristo Porque a vida Porque a vida que Cristo oferece O mundo não pode te dar É vida É vida pro seu coração É vida pro seu coração É vida perfeita em amor É vida aos pés do Senhor É vida de Deus em você É vida que nasce É vida que nasce da morte É vida que traz o perdão É muito mais que uma religião É Cristo vivendo em você 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 É é vida pro seu coração Que não se encontra Pra poder comprar Porque essa paz Só tem a pessoa Que não se encontra Que se encontra com Cristo Que se encontra com Cristo Que se encontra com Cristo